Salve, salve, torcida vascaína. Voltamos com o nosso canal Vamo Vasco. É, pessoal, o Vasco que vai enfrentar o Cruzeiro amanhã às 9h30 da noite. Vamos falar aqui onde você vai poder assistir esse jogo e vai ter transmissão da Rede Globo, hein? Também vamos falar aqui do confronto contra o São Paulo. O Vasco tem um baita talismã aí que vem tendo sucesso quando enfrenta o São Paulo na Copa do Brasil. E vamos saber quem é esse jogador. Mas antes já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal e ficar por dentro de todas as notícias do Vasco. Bom, pessoal, o Vasco irá enfrentar amanhã aí o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro da Série B às 9h30 da noite. Esse jogo terá transmissão aí da Rede Globo para o Rio de Janeiro e também alguns estados. Inclusive aqui onde eu moro, em Minas Gerais, irá transmitir essa partida. Também é onde eu venho sabendo, em Brasília também vai passar esse jogo. Não sei se no Nordeste vai passar o jogo aí do Vasco contra o Cruzeiro. Se você mora aí e sabe, deixa aí nos comentários. Pra enriquecer o nosso vídeo, deixa aí nos comentários se no seu estado irá passar o jogo do Vasco. E também terá transmissão aí do Esporte TV e também do Premier Clubs. O Vasco que está aí a três pontos de entrar no G4 da Série B. Só que o Vasco precisa conseguir vencer o Cruzeiro por dois ou mais gols pra entrar no G4. Ontem os resultados que aconteceram na rodada não foram favoráveis pro Vasco e os times somaram mais pontos. E o Vasco hoje está na décima colocação com sete pontos a três pontos, como eu disse, de entrar no G4 da Série B. E precisa vencer o Cruzeiro. E pra esse jogo a gente confia aí que o Vasco joga da mesma maneira como jogou contra o CRB. O Vasco infelizmente teve que precisar da torcida cobrar os jogadores, entrar com drone em São Januário. Pra esses jogadores entenderem que eles estão vestindo a camisa do Vasco e honrarem a Cruz de Malta dentro de campo. Os jogadores corresponderam, venceram e venceram bem o CRB por 3x0. Só que não precisava disso. Os caras têm que entender que eles vestem a camisa do Vasco da gama. E a obrigação deles, o dever deles é colocar o Vasco novamente na Série A. Já que a metade desse time rebaixou o Vasco. A maioria desses jogadores aí estava no elenco que o Vasco foi rebaixado no ano passado. E precisa aí colocar o Vasco, recolocar o Vasco na Série A. Pra esse jogo a gente confia que o Marcelo Cabo mantenha praticamente o mesmo time que venceu o CRB no último final de semana. Talvez possa acontecer aí uma outra alteração. E possivelmente a provável escalação do Vasco deverá ser aí o goleiro Lucão. No lugar do Vanderlei que infelizmente está com Covid-19. Segue fora aí e não entrará em campo amanhã contra o Cruzeiro. Também podemos ter aí a volta do Léo Matos na lateral direita. Com isso o Zeca retorna à esquerda. E o Riquelme infelizmente deverá ser sacado do time do Vasco. Eu não faria essa alteração. Eu colocaria aí o Zeca, deixaria o Zeca na lateral direita e o Riquelme como lateral esquerdo titular do Vasco. Já que ele é um ativo do Vasco, um jogador que tem um futuro grandioso pela frente. Jogou muito bem contra o CRB. E a maioria dos torcedores vascaínos querem ver ele como titular do time. Mas infelizmente a cabeça do Marcelo Cabo às vezes parece aí com a do Ricardo Sapinto que saiu do Vasco. Que inclusive até mesmo detonou o Vasco aí num vídeo. Sacanagem. Mas infelizmente foi esse tipo de contratação que a última diretoria que passou pelo Vasco fez. E continuando aqui no time, a zaga deverá ser composta aí pelo Hernando e o Leandro Castan. Que deu uma tranquilidade gigantesca ali no setor defensivo do Vasco. A gente espera que ele jogue bem também contra o Cruzeiro. E o Hernando, que ainda não passa confiança a nenhum vascaíno, deverá estar mantido no time titular. No meu campo, deverá ser o mesmo time que enfrentou o CRB. Com o Romulo aí de volante e também o Bruno Gomes. Mais à frente o MT e o Marquinhos Gabriel. Eu espero que o Marcelo Cabo não tire o MT do time do Vasco porque ele ajudou bastante o Marquinhos Gabriel ali na criação. Não ficou sobrecarregado o meio campo do Vasco. E com certeza o MT tem um grande futuro pela frente. Eu gosto bastante desse jogador. Um jogador que vem aí de lesão, de um longo período de inatividade. Também teve um problema de renovação de contrato com o Vasco. Está tudo resolvido, né? O jogador ficou no clube, se recuperou da lesão e já aí está jogando no time titular. A gente espera que o Marcelo Cabo continue dando sequência ao bom jogador, o jovem jogador do Vasco. E que com certeza tem um grande futuro pela frente. E no ataque, possivelmente devemos ter o Geman Cano, a máquina de fazer gols. Morato ou o Léo Jabá. Talvez e podemos ter até mesmo uma outra surpresa. A entrada do Gabriel Peck novamente no time titular do Vasco. Eu escalaria o Léo Jabá ao lado do Geman Cano. Até porque o Marquinhos Gabriel e também o MT auxiliam bastante ali o ataque do Vasco. O MT, por não ser um ponta de origem, o jogador mais de meio campo, ele auxilia bem ali o lado esquerdo. E com certeza não vejo a necessidade de entrar com o Gabriel Peck no time titular do Vasco. E o Morato está muito mal, né? O Morato só fez um jogo interessante realmente com a camisa do Vasco, como eu venho falando aqui. Aquele clássico contra o Flamengo. A gente espera também que ele jogue bem contra o São Paulo, né? Quem sabe ele consiga jogar bem o seu ex-time, né? O jogador passou pelo São Paulo. Tomara que exista a lei do ex contra o São Paulo. Mas também do outro lado tem o Benítez, né? E aí o Castan tem que marcar bem o Benítez. Mas para esse jogo de amanhã a gente confia em uma vitória do Vasco. O Vasco, como eu disse, precisa vencer por dois ou mais gols para conseguir entrar no G4 aí da Série B. Eu confio em uma vitória do Vasco. Não sei se vai fazer essa diferença para entrar no G4. Mas com certeza com a vitória se aproxima. Vai ficar coladinho ali no G4. E isso já é bom. Como eu venho falando nos vídeos, é interessantíssimo. O Vasco mantém uma sequência de vitórias. O Vasco não tem isso há anos. E o jogador precisa de confiança. Só adquire confiança com as vitórias. E para esse jogo a gente espera sim que o Vasco seja capaz de vencer o Cruzeiro. Um time grande, um adversário difícil. Que o Vasco não vem conseguindo vencer historicamente. Agora na Série B com o Cruzeiro mal. Talvez o Vasco tenha alguma chance de vencer o Cruzeiro. E trazer os três pontos aí para São Januário. E deixa aí nos comentários o que você espera para o jogo de amanhã às 9h30 da noite aí no Mineirão. Vasco e Cruzeiro. Cruzeiro e Vasco. Um jogo dificílio. E se o Vasco vencer vai ser tudo alegria, né pessoal? Bom meus amigos, o Vasco já conhece aí o seu adversário da Copa do Brasil. Será o São Paulo. O Vasco historicamente vem tendo vantagens contra o São Paulo. Principalmente quando estava aí na Série A do Campeonato Brasileiro. O ano passado o Vasco não perdeu para o São Paulo. O Vasco mesmo sendo rebaixado. Venceu o São Paulo em São Januário por 2x1. E empatou no Morumbi por 1x1. Esse resultado garante aí a classificação para o Vasco para as quartas de finais aí da Copa do Brasil, né? Que se acontece, o Vasco chegará gigante nas quartas de final. E para a sequência da temporada também na Série B, o Vasco terá uma grande moral aí. E com certeza muito mais confiança dos jogadores. Só que primeiro vai ter que entrar em campo, né? Os tempos são diferentes, né? Apesar dos jogadores que terem jogado contra o São Paulo ano passado ser praticamente esses mesmos que estão ainda no elenco do Vasco. Exceto aí o Benítez que saiu, que foi para o próprio São Paulo. Ele jogou o primeiro jogo, mas o segundo jogo, eu acredito, no Morumbi. Ele não entrou dentro de campo. Mas o Vasco ainda continua com o Gemancano, né? O homem que fez os gols aí contra o São Paulo. Mas a gente confia aí que o Vasco tenha sucesso novamente contra o São Paulo. São Paulo que não anda nada bem no Campeonato Brasileiro. Teve aí o seu pior início, tem o seu pior início de Campeonato Brasileiro. Somente dois pontos conquistados. Está na zona do rebaixamento e não vem jogando nada. Esse fator é determinante, talvez aí para o Vasco conseguir essa declassificação. A gente espera que o São Paulo continue desse jeito, não jogando nada. E que não jogue bem contra o Vasco. Mas o Vasco tem um fator aí determinante, um talismã. Que vem ajudando demais aí a eliminar o São Paulo nos últimos anos na Copa do Brasil, né? É o goleiro Wanderlei. O goleiro tem números excepcionais contra o São Paulo quando enfrenta esse time na Copa do Brasil. Saca só os números do Wanderlei. Em 2012, jogando pelo Coritiba, o Wanderlei enfrentou o São Paulo. Adivinha só, eliminou o São Paulo em 2012. Em 2015, vestindo a camisa do Santos, o jogador também eliminou o São Paulo jogando aí na Copa do Brasil. E por último, no ano passado, jogando com a camisa do Grêmio, o jogador eliminou também aí o São Paulo, meu amigo. E a gente espera que agora em 2021 ele também elimine o São Paulo para o Vasco chegar aí às quartas de final da Copa do Brasil. Seria aí uma coisa grandiosa para o Vasco, né? Um time totalmente bem ilimitado, bem inferior ao São Paulo. Conseguir eliminar aí o Tricolor Paulista, ainda mais jogando no Morubi o primeiro jogo e decidindo em São Januário. Seria lindo ver o Vasco classificando para as quartas de final frente ao São Paulo. E com certeza a gente espera que o Vasco consiga esse resultado. São dois times gigantes e a gente espera que o Vasco jogue bem focado, jogue parecido como jogou contra o Flamengo. Que aí sim pode ter alguma chance de se classificar para as quartas de final. Deixe aí nos comentários o que você acha dessa história envolvendo o Vanderlei, se ele vai ser o talismã contra o São Paulo. Mesmo se o jogador não tiver condição de jogo, pelo menos ele faz parte do elenco do Vasco. Ele está no Vasco da gama. Já pode dar medo aí para o torcedor do São Paulo, que já não gostou de enfrentar o Vasco, já não gostou do sorteio da Copa do Brasil. Também o Vascaíno não gostou absolutamente nada de enfrentar o São Paulo. Mas os momentos são diferentes, né? O Vasco está na segunda divisão, o São Paulo não está nada bem na Série A. E com certeza o time se classificar nesse confronto vai conseguir se redimir aí e certamente terá uma boa temporada pela frente. A gente espera que o Vasco consiga aí eliminar o São Paulo. Bom pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. E compartilha com seus amigos nas suas redes sociais para fortalecer demais, para ajudar o nosso canal a chegar a 150 mil inscritos. E comenta aí embaixo qual o seu palpite para o jogo de amanhã contra o Cruzeiro. É isso aí pessoal, muito obrigado, forte abraço, saudação vai se cair na todos.